Salve, salve amigos e amigas! Eu sou o professor Márcio Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre fundamentos e regras do voleibol. Voleibol, fundamentos e as regras principais do voleibol. Então se você está interessado nesse assunto, fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nada. E antes de começar, bem rapidinho, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e se você puder colaborar com o canal Dicas e Educação Física, clique em aplaudir ou em seja membro. Primeiramente pessoal, quais são as técnicas de voleibol? Sobre o que nós vamos falar nesse vídeo? Nós vamos falar nesse vídeo sobre o saque, sobre a recepção ou passe, sobre o levantamento, sobre o ataque, o bloqueio e a defesa no voleibol. Primeiramente falando sobre o saque, basicamente existem dois tipos de saque no voleibol e dentre esses dois tipos existem algumas variações. Mas vamos falar mais especificamente sobre os dois tipos de saque. O saque por baixo, que é esse saque aqui nesse movimento que você observa nessa imagem aqui na parte de cima. O nome dele é saque por baixo porque você golpeia a bola por baixo. Veja toda a movimentação aqui do saque por baixo. Segura a bola, apoia a bola em uma mão só, pé de apoio na frente e você vem com o movimento do braço de trás para golpear a bola por baixo e jogar a bola na quadra adversária. Por isso o nome desse saque é saque por baixo porque a bola é golpeada por baixo, ok? E nós temos também o saque por cima, onde a bola é golpeada por cima da cabeça. Aqui toda a movimentação do saque por cima, também toda a movimentação corporal, o pé de apoio na frente, como o movimento segue com o corpo sendo jogado para frente até que haja o golpe por cima na bola para a bola passar para a quadra adversária. Existem algumas variações desses saques, do saque por baixo nós temos o jornal nas estrelas, que é aquele saque que vai bem alto, que é golpeado para a bola bem alto, quase no teto do ginásio. Dentre os saques por cima nós temos o saque flutuante, tem um saque parecido com o saque viagem, que é aquele saque que você salta, mas a bola vai de forma lenta, flutuando para a quadra adversária. E aí temos o saque viagem, que é aquele tradicional saque forçado, onde o atleta joga a bola para o alto, salta e dá aquela pancada na bola. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, deixe aí no comentário que a gente responde, ok? Falando agora sobre a recepção no voleibol. A recepção no voleibol é um dos fundamentos mais técnicos que muitas vezes na iniciação esportiva os nossos alunos possuem bastante dificuldade de fazer. Mas se a gente observar algumas técnicas bem específicas da recepção, a gente não vai ter problema em relação a isso. A técnica mais utilizada para fazer a recepção é a manchete, que é esse movimento que nós estamos vendo aqui nessa imagem. E qual é o detalhe que vocês devem se atentar para não errar o passe, fazer a manchete corretamente? Você vai segurar uma mão na outra, como o atleta está fazendo aqui. Você vai deixar os cotovelos esticados, isso é muito importante, isso é um erro muito comum na iniciação esportiva. Os alunos dobrarem o cotovelo na hora da manchete, não pode, o cotovelo deve ficar bem esticado. E você deve observar também toda a posição do corpo, as pernas afastadas, os joelhos um pouco flexionados e o tronco inclinado para frente. E a bola vai bater aonde? Na mão? Não. No braço? Não. Aqui na região do antebraço, né? Entre o punho e o cotovelo, a bola sempre deve bater aqui. Se você deixar o cotovelo esticado e fazer com que a bola bata sempre no antebraço, você já está com meio caminho andado para uma boa recepção, para um bom passe, ok? Pessoal, então se liga nesses detalhes, cotovelo esticado, bola batendo no antebraço e o posicionamento corporal, né? Tronco para frente, os joelhos flexionados e pernas afastadas, ok pessoal? Agora vamos falar do levantamento. O levantamento, na minha opinião, é o gesto técnico do vôleibol, onde é a mais dificuldade, o gesto técnico mais fino, mais apurado do vôleibol, né? Normalmente os alunos têm muita dificuldade de desenvolver o levantamento a partir desse movimento que a gente chama de toque, mas que também pode ser chamado de voleio, né? O principal que vocês devem se atentar para fazer o levantamento de toque é que a bola é tocada principalmente com o dedo polegar e o dedo indicador, né? Os outros dedos e a mão ficam só como apoio. A bola vai ser tocada pelo polegar e o indicador. Detalhe, a bola tem que ser tocada sempre acima da cabeça, né? Não deixe a bola cair para a altura do rosto ou para abaixo da altura do rosto. A bola tem que ser tocada sempre acima da cabeça no levantamento. Caso a bola venha baixa, o movimento é esse aqui que a imagem abaixo mostra, né? Você abaixa, né? Flexiona os joelhos e faz todo o movimento até ficar com o corpo erguido normalmente. Uma forma de treinar o toque que eu utilizo bastante é usar a bola de basquete. A bola de basquete é bem mais pesada e você faz o treinamento usando a bola de basquete, né? O aluno fica repetindo várias vezes o toque usando a bola de basquete. Depois, quando ele pegar a bola de vôlei, ele vai sentir muito mais facilidade para fazer, ok, pessoal? Fica aí essa dica. Vamos falar agora sobre o ataque. O ataque é feito com a técnica da cortada. Normalmente não tem muita dificuldade para fazer esse fundamento técnico do voleibol. É um fundamento mais bruto, não tem muito refinamento técnico. Uma variação da cortada é a largada, né? Ou a largadinha, que é nessa imagem que a gente está mostrando aqui. Repare bem, a largada já é um fundamento mais técnico, mais refinado. E repare que a largadinha não é feita com a palma na mão, nem é feita empurrando a bola, flexionando os dedos. Ela é feita com as pontas dos dedos, né? O atleta aqui vai tocar a bola com as pontas dos dedos, empurrando, largando ela para a quadra adversária. Não faça a largadinha com a palma na mão, porque fatalmente você vai cometer uma condução. E no caso da cortada mais propriamente dita, é questão muito de força, mas também tem muita técnica. Conforme você vira a mão para um lado, para o outro, para baixo, para cima, você vai dar a direção na bola, ok? Mas isso aí é muito treinamento, muita repetição para você entender como você pode fazer a bola ser colocada na ação da cortada, na ação de ataque, ok, pessoal? Agora vamos falar do bloqueio no vôleibol, né? O bloqueio serve para bloquear um ataque, para bloquear uma cortada da equipa adversária. O bloqueio pode ser simples, duplo ou triplo. E qual é a técnica utilizada para fazer o bloqueio, pessoal? Essa imagem aqui está perfeita, né? Sobre a técnica de bloqueio, né? Você vai saltar próximo à rede, obviamente você tem que estar próximo à rede, você tem que estar na rede, né? Nas posições ali da rede para fazer o bloqueio. Você vai saltar verticalmente, né? Para cima, você nunca pode saltar para frente, senão você vai encostar na rede, isso é proibido no vôleibol. E quando você estiver no ponto mais alto, você vai jogar o braço para frente, invadindo a quadra adversária, né? É o único momento onde a regra do vôleibol permite que você invada a quadra adversária no momento do bloqueio. Obviamente que você não pode tocar na bola antes que o atacante faça o movimento de ataque. Você tem que esperar ele fazer o movimento de ataque, porque se você tocar na bola antes, aí você vai estar invadindo a quadra adversária. Mas após o movimento de ataque do atacante adversário, você pode invadir com as mãos por cima da rede. E muito cuidado, na hora de voltar o movimento, você deve voltar primeiramente os braços, né? Flexionando os cotovelos, para na hora que você estiver descendo, aterrissando de novo na quadra, você não tocar na rede, não cometer essa infração, pessoal. Então, esse movimento aqui está mostrando bem como é feito a técnica de bloqueio. No vôleibol, você salta verticalmente, estica as mãos, jogando ela para frente, invadindo por cima a quadra adversária. E na hora de voltar o movimento, flexiona os cotovelos para não tocar com a mão ou os braços na rede. Falando agora das técnicas de defesa no vôleibol, né? A defesa no vôleibol tem como objetivo simplesmente impedir que um ataque adversário tenha sucesso, impedir que a bola caia dentro da sua própria quadra, né? E a defesa pode ser feita com qualquer parte do corpo. Existem várias formas de fazer defesa, várias técnicas de defesa no vôleibol, né? Nós vemos aqui nessa imagem de cima, uma defesa sendo feita apenas com um braço, né? Então, está aqui esticando o braço e fazendo a defesa. Nós temos a defesa sendo feita com os dois braços, né? Usando uma manchete clássica do vôleibol, né? Mesma coisa que eu falei lá do passe, da recepção, vale para a manchete feita na defesa, né? Mesmo nesse movimento aqui, saltando quase no chão, né? Mantém os cotovelos esticados, a bola batendo no antebraço. Também pode ser feita uma defesa no vôleibol usando os pés, né? Aqui uma defesa, um exemplo de uma defesa sendo feita com os pés, né? Já há muitos anos as regras do vôleibol permitem defesa com os pés. E nós temos também uma técnica muito utilizada, que é essa técnica que é feita com a mão no solo. Como é que é essa técnica aqui, pessoal? O atleta vai encostar a mão no solo, vai deixar a mão dele entre o solo da quadra e a bola, e a bola vai vir e vai bater em cima da mão dele, né? Impedindo, não deixando que a bola toque na quadra, né? Uma técnica, digamos, de sacrifício, né? Realmente muito apurada, né? De muita raça, de muita dedicação. Mas que é muito utilizada no vôleibol e faz muito efeito. Ok, pessoal? Então, vamos lá, pessoal. A primeira regra fala sobre a estrutura e os equipamentos para se jogar vôleibol. A área de jogo do vôleibol é composta pela quadra de jogo, que é essa parte laranja aqui, a laranjada, e a zona livre, que é essa parte aqui azulada ou esverdeada, depende do seu ponto de vista, né? Eu acho que é esverdeada. A quadra de jogo, ela possui 18 metros de comprimento por 9 metros de largura. A zona livre, ela tem uma largura de 3 metros em todos os lados, ou seja, 3 metros numa lateral, 3 metros na outra lateral, 3 metros num fundo, 3 metros no outro fundo. E as linhas da quadra de vôleibol, elas possuem 5 centímetros de largura, são de uma cor clara, né? A linha lateral, a linha de fundo e a linha de ataque. E a próxima regra fala sobre a rede e os postes da quadra de vôleibol, né? A altura da rede da quadra de vôleibol é de 2 metros e 43 nos jogos masculinos e 2 metros e 24 nos jogos femininos. A antena, que é isso aqui, ó, que você está vendo aqui, ela possui 1 metro e 80 de altura, a partir daqui, ó, da base da rede até o topo, 1 metro e 80. Os postes, que é isso aqui, eles ficam a uma distância que varia entre 50 centímetros e 1 metro da linha lateral da quadra. Lembra da linha lateral aqui da quadra? Então, eles ficam a uma distância que varia de 50 centímetros a 1 metro dessa linha lateral. Falando agora sobre as equipes de vôleibol, as equipes de vôleibol possuem até 12 jogadores normalmente, porém, competições internacionais são permitidas até 14 jogadores, sendo que, em quadra, só jogam 6 jogadores, ok, pessoal? 12 e 14, contando com hoje reservas. A comissão técnica de um equipe possui um técnico e até 2 assistentes técnicos. E o corpo médico é formado por um médico e um fisioterapeuta. Agora, vamos falar sobre o formato do jogo no vôleibol. Bem, o jogo de vôleibol é jogado por sete, né? Cada sete é de 25 pontos pelo menos. Ele deve ser disputado em até 25 pontos pelo menos. Porém, se o sete ficar empatado em 24 a 24, é necessário abrir dois pontos para vencer o sete. O sete pode ir para além de 25 pontos. Ou seja, se empatou em 24 a 24 em um sete, a equipe tem que abrir dois pontos para poder vencer o sete. Então, ela tem que fazer 26 pontos. Porém, se empatar em 25 a 25, ela vai ter que fazer 27. Se empatar em 26 a 26, ela vai ter que fazer 28. E assim vai até que uma equipe consiga abrir dois pontos de vantagem e aí vencer o sete. Bem, o vencedor vence a equipe que ganhar três sets. Então, para vencer um jogo de vôleibol, você tem que ganhar três sets, né? Cada sete de, no mínimo, 25 pontos, como nós falamos aqui. Caso a partida fique empatada em dois sets a dois, dois a dois, querem que ganhar dois sets, nesse caso, haverá o quinto sete, que é o sete desempate. Esse sete não será de 25 pontos, ele será de 15 pontos, ok? E esse sete também é chamado de tie break. Agora, vamos falar sobre posições e rotação no vôleibol. Muito importante isso aqui. Falar sobre o rodízio no vôleibol. A rotação, a ordem de rotação é definida no início de cada sete, ou seja, a cada sete que vai começar, a equipe, cada técnico de cada equipe, deve definir qual é a ordem de rotação da sua equipe, né? Ela vai botar, por exemplo, um levantador aqui, um oposto aqui, um central aqui, um líbero aqui, um ponteiro aqui, um ponteiro aqui, ok? Essa ordem de rotação deve ser seguida durante todo o set, ok? Quando a equipe que recebe o saque ganha o rali, ou seja, ganha a jogada, ganha o direito de sacar, obrigatoriamente deve realizar um rodízio. Por exemplo, essa equipe aqui, a equipe azul, sacou, né? Essa equipe vermelha está recebendo o saque. Essa equipe recebeu a bola, trabalhou e fez o ponto. Como essa equipe era a equipe receptora do saque e ela fez o ponto, então somente essa equipe, a equipe vermelha, vai rodar uma posição no sentido horário. Cada jogador vai rodar aqui uma posição no sentido horário. O jogador que estava na posição 1 vem para a posição 6, o que estava na 6 vem para a 5, o que estava na 5 vem para a 4, o que estava na 4 vem para a 3, o que estava na 3 vem para a 2 e o que estava na 2 vem para a 1 e esse, obrigatoriamente, será o jogador que irá sacar nesse momento. O rodízio é feito sempre no sentido horário, como nós já falamos nesse sentido aqui. O ocupante da posição 1 após o rodízio será o sacador, como nós já falamos também. O cara que estava na posição 2 aqui, após o rodízio, ele vai vir para a posição 1 e é ele quem vai sacar pela equipe. E agora vamos falar sobre os toques na bola no voleibol, sobre o manejo da bola no voleibol. Toques da equipe. Cada equipe tem direito a dar 3 toques além do bloqueio, ou seja, quando a equipe recebe a bola, ela tem direito a dar 3 toques na bola antes de passar a bola para a quadra adversária. O toque no bloqueio não conta como toque da equipe, ok? Toques consecutivos. Não é permitido toques consecutivos do mesmo jogador, ou seja, o mesmo jogador não pode tocar duas vezes consecutivamente na bola. Ele pode tocar uma vez, aí o outro companheiro toca, aí ele pode tocar de novo a segunda vez, mas não pode ser consecutivo. Condução. Não é permitido segurar, empurrar ou carregar a bola. Você deve sempre bater na bola, ok? Agora vamos falar sobre invasão no voleibol. No voleibol você não pode, a princípio, invadir a quadra adversária, mas em algumas situações a invasão é permitida. Por exemplo, o bloqueador pode invadir a rede por cima após o golpe de ataque do adversário. Olha essa imagem aqui. O adversário vai atacar. Assim que ele atacar, os bloqueadores podem invadir a rede por cima, né? Eles podem passar a mão por cima da rede, invadindo a área de jogo adversária, mas somente depois do golpe de ataque do atacante adversário, ok? Não é considerado invasão por baixo, por baixo, como a gente fala por baixo, por baixo da rede. Se o jogador não interferir na jogada ou se estiver com parte do pé ou sua projeção sobre a linha central da quadra. Ou seja, não é considerado invadir por baixo da rede se o jogador não interferir na jogada ou se estiver com parte do pé sobre a linha ou sua projeção sobre a linha central da quadra. Invasão na zona livre adversária não é considerado falda. Zona livre é aquela zona azul, azulada ou esverdeada que fica fora da quadra. Se ele invadir por aqui, não é considerado invasão, ok? Agora vamos falar sobre toque na rede no voleibol. Não é permitido tocar a rede entre as antenas durante uma ação de jogo, ok? Então, quando a bola estiver em jogo, não é permitido tocar em nenhuma parte da rede desde que seja entre as antenas que ficam de um lado e do outro da quadra. É permitido tocar qualquer parte fora dos limites da antena. Por exemplo, o cabo que leva até o poste, o próprio poste e a própria rede depois da antena. Isso não é falta. Não é falta quando a bola toca na rede e provoca um toque da rede com o jogador. Por exemplo, essa bola aqui, se ela bater aqui na rede e empurrar a rede para tocar no jogador, isso não é considerado toque na rede dessa jogadora aqui, ok? Agora vamos falar sobre o saque no voleibol. O saque é a jogada que dá início ao jogo de voleibol, ao rali no voleibol. A bola deve ser golpeada com a mão ou braço após ser solta ou lançada. Ou seja, para você sacar, você deve soltar a bola ou lançar a bola, como nós estamos vendo aqui nessa imagem, e depois golpear a bola com a mão ou o braço. No momento do saque, o jogador não pode tocar na quadra, inclusive na linha, ou sair da zona de saque. A zona de saque fica atrás da linha de fundo da quadra. Ele não pode tocar nem na linha, nem na quadra, antes de golpear a bola. Tem que estar atrás da linha. O saque deve ser realizado em 8 segundos após a autorização do hábito. Então o jogador tem 8 segundos para realizar o saque. Agora vamos falar sobre as substituições no voleibol. As substituições no voleibol é toda a troca que não envolve o líbero. Ou seja, as substituições do líbero não contam como substituição. Substituição. Um jogador pode ser substituído e retornar uma vez por 7 na mesma posição. Ou seja, por exemplo, se a jogadora 17 está substituindo a jogadora número 4. A jogadora 17 vai estar em quadra e a número 4 vai estar no banco de reservas. Para substituir a jogadora 17, somente a jogadora número 4 pode substituir a jogadora 17. Ela pode voltar para a quadra no lugar da jogadora 17. Ou seja, na mesma posição. Uma reserva pode entrar no jogo uma vez e ser substituído pelo mesmo jogador. Exatamente o que a gente já falou, né? A 17 reserva vai entrar no jogo uma vez e ela pode ser substituída pelo mesmo jogador que ela substituiu. No caso, a jogadora número 4. E agora vamos falar sobre o líbero de voleibol. O líbero é um jogador especialista em defesa no voleibol. O líbero não pode sacar, ele não pode bloquear ou nem tentar bloquear ou atacar a bola quando ela está acima da borda superior da rede. As substituições do líbero são ilimitadas. Na verdade, as substituições do líbero não contam como substituições. Então, elas são ilimitadas. Então, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo um material grátis sobre educação física e esporte e também o nosso canal no Telegram. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você puder colaborar com o canal Dicas Educação Física, clique em aplaudir ou em seja membro. E também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física.